O ex-governador do Amapá, João Capiberibe, do PSB, recorreu ao Supremo Tribunal Federal para ser diplomado senador no dia 1º de fevereiro. Ele teve o registro de candidatura negado pelo TSE com base na lei da ficha limpa. O registro de candidatura de João Capiberibe foi negado pelo Tribunal Superior Eleitoral em dezembro do ano passado. Ele foi considerado inelegível porque, em 2004, teve o mandato de senador cassado por prática de compra de votos. Os advogados alegam que, enquanto o Supremo não der a palavra final sobre a lei da ficha limpa, deve prevalecer o resultado das urnas. Capiberibe teve pouco mais de 130 mil votos nas eleições de outubro. A defesa pretende que o Supremo analise o caso por meio de liminar, enquanto o recurso extraordinário contra a decisão do TSE está em tramitação.